Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Piuí anunciou que o município foi habilitado para a construção de mais um SEMEI. Nós fomos habilitados no cadastro que fizemos junto ao governo federal para a construção de uma creche no nosso município, mais um centro municipal de educação infantil. Quero parabenizar a Vanilda, que é a nossa secretária de educação, juntamente com toda a sua equipe, que realizou esse cadastro algum tempo atrás e nós fomos habilitados pelo governo federal. Não quer dizer que iniciaremos, lógico, essa construção no momento, porque tem toda uma fase de projeto, de programação a ser executada, mas nós fomos sim contemplados com essa nova creche que será edificada no município de Piuí. Agora, logicamente, atendendo as exigências do governo federal, a fase de projeto, depois liberação orçamentária, a fase de licitação, para que assim nós possamos dar início a mais esse investimento público que irá atender tão bem a população de Piuí que tanto necessita de uma vaga em creche. Eu não posso aqui estabelecer um prazo de quando que essa construção irá começar, porque logicamente nós dependemos de todas as regras que são ditadas pelo governo federal para que isso se torne realidade. Mas a primeira fase foi vencida, nós fomos habilitados e isso já é uma grande notícia.